Ó Caio, gostaria de saber como é que eu aconselho um amigo que acidentalmente matou a filha pequena quando deu a ré no carro. Eu conheço casos assim. Ele tá se sentindo muito culpada, ou ela, não sei, essa pessoa está se sentindo muito culpada e pensa em suicídio. Ó Caio, dê uma palavra, por favor, com suas palavras tão sábias. Obrigado. É muito desespero. Olha, é uma situação absolutamente imponderável nas agonias que causa no coração. Não dá nem pra imaginar, muitas vezes. Eu já vi isso acontecer. Primeiro eu soube de casos que me foram narrados. Depois eu vi. Nossa, eu vi em Manaus, vi no Rio de Janeiro, vi nos Estados Unidos. Depois, há não muito tempo atrás, um pastor em Niterói, já idoso, saindo do estacionamento da igreja, não viu em que marcha o carro estava e pensou que ele podia seguir e o carro estava com a marcha oposta. E havia um, se não me engano, um neto dele na frente ou atrás. Quando ele acelerou pra sair, o carro na marcha errada, atropelou e matou essa pessoinha da vida dele ali no estacionamento do templo. Imagina como fica a cabeça da família e Deus e tudo mais. Todas essas perguntas que, nessa hora, quase todo mundo traz como se fosse uma obrigação divina impedir que um pai acidentalmente matasse um filho ou que uma mãe acidentalmente atropelasse uma filha ou que qualquer pessoa que amasse outra não corresse o risco de acidentá-la a ponto de matá-la. Ou é o que se pensa e o que se deseja e que se pergunta a Deus. Por exemplo, um amigo levando outros amigos num carro, ou numa moto, ou num veículo. De repente é um acidente. Como eu já vi. Meu irmão foi um caso desse. Todo mundo escapou, menos ele, que era o único que não queria ir, que estava preocupado com a velocidade imposta pelo motorista, dizendo que isso aqui não vai ficar bom e ficou ruim seis quilômetros depois da partida. Ele foi o único que morreu. Aí a angústia dos outros é, mas por que? Não eu. Por que ele? Porque quando o amor é assim, Deus é aquele que é posto para sofrer no meio do elemento trágico, especialmente o trágico com esses contornos. Aí complexifica o sofrimento infinitamente mais. O indivíduo começa a dizer, a vida não tem sentido, porque se a vida tivesse sentido, Deus teria botado a mão e eu não teria atropelado meu filho sem querer ou minha filha. Aí, bom, já que o meu filho não está mais aqui porque eu atropelei, e Deus também não faz sentido, porque se Deus fosse Deus, Deus teria a obrigação de impedir aquilo, como um bom guarda de trânsito, então eu já não tenho nem filho, nem eu mesmo e nem Deus. Eu quero é morrer. Ainda tem como valor agregado, desgraçadamente, nesse negócio, a culpa moral da paternidade ou da maternidade. O indivíduo, pai, mãe, bons, quando são bons, gente boa, amigos e amorosos para com os filhos, em geral eles ficam também sofrendo de uma espécie de síndrome de onipotência paterno-materna em relação aos filhos. Pai tem muito esse surto. Poxa, eu me lembro dos meus surtos. Todos os meus filhos eram pequenos. um sentimento de que toda a potência que existia no universo para protegê-los procedia de mim. Embora no meu coração eu soubesse que todo o poder para guardar vem de Deus, mas a loucura da onipotência paterna é um negócio tão imenso que mesmo que você saiba no coração que você não tem poder para nada, mas você se sente na obrigação moral de ser esse ente onipotente que garanta a proteção deles. Quando qualquer coisa acontece e nós não fomos capazes de protegê-los, imediatamente vem uma culpa horrenda no coração. e o indivíduo se sente inapto para a vida. É uma das coisas que mais geram um sentimento de derrota pessoal é a incapacidade de proteger um filho. E pior do que isso é a capacidade de matá-lo sem ter percebido que o fez. Só a graça de Deus pode ajudar esse seu amigo ou amiga. Só a graça de Deus pode fazê-lo entender que ele não tem esse poder. Só a graça de Deus pode fazê-lo entender que acidentes monstruosos desse tipo estão acontecendo desde o princípio do mundo. que ele não está inaugurando nenhuma era que hoje, nesse dia, na Terra há milhares de pais sofrendo a mesma coisa porque com um carro, com uma bala, com um poste que caiu na cabeça de um filho. Eu quase morri três vezes cumprindo ordens do meu pai, por exemplo, trabalhando com ele. Uma vez foi tão horrível que eu me dei por morto. Eu fui. Eu sei que naquele dia eu fui puxado para trás por uma mão invisível porque eu estava abraçado com uma coluna já com toda a ferragem para socar o cimento nela. No terceiro andar de uma estrutura eu que estava aprumando, botando, fazendo os alinhavos todos, as amarrações, o prumo, os nivelamentos para fechar tudo e encher de cimento. Quando de repente uma coluna daquela pesadíssima de madeira, umas tábuas grossas, cheias de ferro, a ferragem toda alta, pende e eu fui com ela. Eu só ouvi o grito do meu pai, Jesus! E eu fui trazido de uma inclinação da qual já não se volta por um puxavan, milagroso. Bom, milagres assim acontecem de vez em quando. Porque papai teve outros filhos que morreu, outro filho que morreu, eu tive filho que morreu com 22 anos de idade, não fui eu que atropelou, mas foram circunstâncias. Eu, por exemplo, nesse dia mandei meu filho ir para a festa. Ele não estava afim de ir, não pai, eu não vou não, eu estou cansado, essa sexta-feira foi muito cheia. Aí eu falei, puxa, mas vão os seus irmãos todos, e mais a Bruno e o Daniel vão para a festa juntos lá, do pessoal da igreja, por que você não vai? E ponderei que ia ser bom, que ele ia se distrair, ia ver tanta gente legal. Aí lá pelas tantas, ele disse, tá bom, eu vou então, vou aceitar a sua sugestão. Foi, e morreu. Me pergunte se eu carrego alguma culpa de ter feito isso. Absolutamente nada. Eu dei o melhor conselho que eu podia dar a ele, eu não disse, vá, porque no caminho você será atropelado. Eu sabia que o encontro com aquelas pessoas faria bem a ele como fez, ele morreu na volta. Todo mundo diz que ele estava numa felicidade, dizendo, meu Deus, que bom que eu vim, encontrei tanta gente que eu não vi há tanto tempo. Mas você tem que ter no coração essa certeza da sua não potência. Você tem que ser mais humilde, pais têm que ser mais humildes. A gente não tem esse controle, não tem esse poder, a gente comete erros. Você não pecou contra o seu filho, você cometeu um erro funcional, eu falo agora com o seu amigo. Só isso. A gente comete muitos desses durante a vida, só que alguns não têm o impacto de matar. Às vezes, é uma cadeira que você arrasta subitamente, se desloca, bate no queixo do filho, cai lá. Quantos pais aqui sem querer já não quebraram um dente de filho? Ou acidentes que feriram, que derramaram sangue? Se fossem mais fortes, poderia ter havido uma catástrofe. Mas essa ideia da vida ilusiva, do Deus delirante, das proteções divinas, que faz a gente pensar que quem anda com Deus não sofre catástrofe, nem flagelo, nem acidente, não atropela sem querer, mas tudo isso acontece. eu sinto informar. O que acontece com um, acontece com o outro. A diferença é que se acontecer comigo, eu sei que eu vou reagir de outro modo. Eu não sou onipotente, eu não sou o Deus dos meus filhos nem de ninguém. Acidentes podem acontecer comigo, com o vizinho, com qualquer um. Eu não sou mais protegido do que qualquer outra pessoa na Terra. Serei protegido enquanto eu estiver andando e nada aconteça. Se um dia alguma coisa acontecer, aquilo aconteceu. Não é porque eu fiquei desprotegido, é só porque aquilo aconteceu. Existem coisas que acontecem até com quem está protegido em todos os níveis. O fato de que eu sou mortal carrega comigo todas as possibilidades de morte. Agora, o teu amigo não está em condição de entender isso agora. Talvez ele vá conseguir me ouvir, me entender, daqui a uns meses. Por enquanto, ele vai ouvir, vai dizer, esse cara não sabe o que ele está dizendo, que dor é essa? E eu não tenho nenhuma pretensão de convencer ninguém de nada. Ficaria muito feliz todavia, se pelo menos ele parasse com essa síndrome de onipotência paterna, achando que ele teria esse poder todo, que ele não tem, ninguém tem. Isso acontece com qualquer um. Pode acontecer na casa de qualquer um de nós. Quantos filhinhos morrem afogados, a mãe vira aqui na casa, vai ali, volta, o filhinho está morto. Quantas vovós, vovôs, deixa o netinho comigo, aí o garotinho está lá de um ano e pouco, brincando, a volta da piscina, faz-te uma olhada para o lado, caiu, bateu a cabeça, nem chorar, chorou, já se afogou. quando a vovó olha para o lado, está o neném, o filhinho, do filho dela, da filha dela, sob os cuidados dela, morre. Eu perdi um primo, assim. Assim. A tendência moral é você se sentir o pior de todos os seres humanos, quase como se você tivesse apanhado e afogado a pessoa. Isso. A gente tem que aprender a se tratar com menos onipotência para a gente poder se tratar numa perspectiva mais honesta com as nossas capacitações humanas. Nós não somos nada e o nosso poder é mínimo. E acidentes acontecem também com quem ama profundamente o acidentado. E acontecem por acaso, sem que tenha sido planejamento de nenhuma dimensão. Quem está vivo no espaço-tempo tem que estar preparado para que corpos pesados esmagam corpos leves. e não será diferente só porque você crê em Deus ou quem quer que seja. Um beijo. Que o Senhor abençoe essa pessoinha que deve estar atassalhada de agonia. A minha oração é que o Espírito Santo só Ele mesmo console o seu amigo ou amiga em nome de Jesus. Vem me ver TV. O canal é você. O canal é um Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto